Um lugar relaxante, cheio de atrações, mas com um ar de descanso propício para usufruir de boas férias ou só aproveitar um dia divertido. Falando assim, parece que esse local está muito longe. Porém, moradores do Norte e Nordeste Gaúcho têm o prazer de aproveitar o verão e até mesmo o inverno no Termas Machadinho. A proposta oferece uma estrutura que vem cativando cada vez mais turistas. Anos atrás a gente não tinha turismo, a gente não pensava nessa hipótese. Como surgiu a hipótese de ter as águas aqui em Machadinho, foi explorado esse parque de águas termais e foi muito positivo para a nossa cidade, que a gente viu que desenvolveu muito, cresceu muito a nossa cidade. Devido às águas termais, o local pode ser aproveitado o ano todo, já que a temperatura da água é de 45 graus. São oito piscinas, seis externas e duas internas. Além disso, o espaço conta com tobogã e escorregadores, piscinas infantis, bosques com churrasqueiras e área de motorhome, restaurante, lanchonete, sorveteria, loja de roupas e calçados, vestiários e armários. Para Norberto, Machadinho se destaca na região devido ao Termas. Esse parque hoje é uma concessão do resort e eles estão inovando todo o parque aqui. Isso vai ser um parque termal, um parque que vai ter muito bem visto na região e eles trabalham muito forte nisso. Então a gente vê que está em boas mãos e eles estão trabalhando forte. E para o nosso município isso é muito produtivo. A gente vê que dá muita diferença de ver esse trabalho que eles têm feito aqui no nosso município com essa grandeza de divulgação também. Ele destaca ainda que o sucesso das Termas traz benefícios para a cidade inteira. O pessoal vem e ele não vem só aqui, então ele vai em toda a cidade, é comércio, lojas, como a gente falou, restaurante. Então movimenta toda a cidade, é uma cadeia muito grande. O turismo hoje a gente vê que é uma fonte de renda muito grande para o nosso município. É nível, a região, então todo mundo que fala de Machadinho já lembra do Termas. Então isso é uma referência muito grande para nós. Música Música